Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos votos de paz neste mês de dezembro, que seja um mês de fraternidade, de união, de paz no coração, de família e que possamos estar com o Mestre Jesus a todo tempo, vivo, em nossos corações e em nossas ações. Hoje é um dia, sempre um dia especial, mas tem dias assim que a alegria é ainda maior. Estamos aqui com o nosso querido amigo Felipe Mascarenhas, direto de Porto Alegre, entrevista de hoje. Seja muito bem-vindo, Felipe. Oi, Sheila. Oi para todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É sempre uma alegria poder estar aqui com vocês, compartilhar conhecimento, compartilhar estudo e aprender juntos. Um grande abraço. Isso aí, a gente aprende muito com você sempre. Antes da gente começar a conversar com o Felipe, nós gostaríamos de fazer um convite a todos vocês, amigos, ouvintes e internautas também, para o nosso musical de Natal em prol das atividades do CERJ. O CERJ precisa da colaboração de todos, assim como também a nossa Rádio Rio de Janeiro. Nós somos instituições que a gente precisa do apoio, da participação de vocês. Então, teremos no dia 13 de dezembro, que é no domingo, às 4 horas da tarde, às 16 horas, pelo canal do YouTube, da TV CERJ, um musical com muitas atrações. Vai ser muito bacana e todas as contribuições serão revertidas em prol das atividades do CERJ. Então, contamos com vocês, amigos ouvintes, 13 de dezembro, próximo domingo, 16 horas, pelo canal do YouTube. E agora, a gente vai começar, então, a nossa entrevista com o Felipe. E o assunto vai ser André Luiz, a obra de André Luiz e as lições para a atualidade. Que tema rico! E para isso, traremos como exemplo o livro Entre a Terra e o Céu. Entre a Terra e o Céu, do Espírito André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para começar, eu vou pedir ao nosso querido amigo Felipe para fazer a nossa leitura inicial. Né, Felipe? Eu contigo. Vou ler aqui. Separamos um trecho do prefácio do livro para entrarmos nesse espírito, no clima dessa reflexão. O Emmanuel, que faz o prefácio, diz assim. Desta história, recolhida por André Luiz entre a terra e o céu, destacam-se os impositivos do respeito que nos cabe consagrar ao corpo físico e do culto incessante de serviço ao bem, para retirarmos da romagem terrena as melhores vantagens à vida imperecível. Neste livro, não somos defrontados por qualquer situação espetaculosa, nem heróis encarnando virtudes dificilmente acessíveis, nem anjos inabordáveis. Em cada capítulo, encontramos a nós mesmos, com nossos velhos problemas de amor e ódio, simpatia e desafeto, através da cristalização mental em certas fases do caminho, na penumbra de nossos sonhos imprecisos ou na sombra das paixões que, por vezes, nos arrastam a profundos despenhadeiros. E aí eu pulo um trechinho onde ele segue dizendo assim. Aqui, os quadros fundamentais da narrativa nos são intimamente familiares. O coração aflito em prece, a mente paralisada na ilusão e na dor, o lar varrido de provações, a senda fustigada de lutas, o desvario do ciúme, o engano da posse, embates do pensamento, conflitos da emoção, e sobre a contextura dos fatos puros e simples, paira por ensinamento central à necessidade de valorização dos recursos que o mundo nos oferece para a reestruturação do nosso destino. Mensagem de 1954, de Emmanuel. Qualíssima, né? Esse prefácio já nos chama demais. Eu acho muito bacana, Sheila. E que quando o Emmanuel fala que aqui nesse livro nós vamos encontrar a nós mesmos, porque tem muitas obras do próprio Emmanuel em que nós vamos encontrar lições de espíritos que passam pela terra deixando um rastro de luz, que são espíritos mais experientes, que vêm e deixam um rastro de lições inspiradoras. São lá os romances do Emmanuel que nós vemos, entre outras obras, né? Mas Paulo, Estevão, os apóstolos, Célia, Alcíone, Quinto Varro, Eurípides, Barçanulfo, que está lá também, né? Uma encarnação lá no Ave Cristo. E outros que nos inspiram, que nos falam de um amanhã quando nós conseguiremos já agir de uma forma evangelizada constantemente. E, no entanto, o Emmanuel aqui vai dizer assim, nesse livro nós somos chamados a nos contemplar por dentro, nas nossas lutas do dia a dia. E o que o livro Entre a Terra e o Céu vai nos trazer é muito isso, assim, olhando em experiências que são muito nossas, do nosso cotidiano, nosso dia a dia. Família, né? Relacionamento entre família. Isso. O relacionamento entre família, entre amigos, entre afetos e desafetos. Afetos e desafetos. São tantas lições que falam que nós nos identificamos com as reações emocionais, com as dúvidas, com certas... Às vezes nós vemos uma cena que está sendo descrita e o nosso impulso, a gente se coloca e fica pensando como eu agiria nessa situação. E, muitas vezes, o André, que está ali em aprendizado, descrevendo a cena, ele nos representa. Eu gosto muito de pensar isso. O André, ele representa muito nós, assim, ainda muito inconstantes, ainda muito... assim, vagalumes, assim, né? Que a gente acende uma luz e apaga. Acende a luz e apaga. E o André, ele expressa muito isso. Porque, às vezes, ele tem uma atitude e diz assim, olha, por mim, eu já teria feito isso. E a gente pensa assim, pô, eu acho que eu teria feito a mesma coisa. E aí, o benfeitor espiritual que está junto com ele, que o objetivo do André é, no fundo, descrever também essas lições dos benfeitores que estão junto dele, com quem ele está aprendendo, o André traz a lição e mostra. Mas, a lição do Cristo, o que o Espiritismo nos traz e nos propõe como visão e como experiência de vida, é de outra forma. É assim. E aí, a gente começa a ver uma transformação das situações. Quase que eu derrubei o meu chimarrão aqui. A gente começa a ver uma transformação das situações e daqueles laços que, por vezes, são laços que se iniciam como laços de ódio e nós vamos vendo esses laços sendo transformados. É um livro maravilhoso. É um livro maravilhoso que nos leva à reflexão e à reflexão também com relação aos nossos sentimentos. Será que é possível educar os nossos sentimentos? Eu acho que esse é um dos pontos centrais do livro. esse processo de educação dos sentimentos. Porque, viu que aqui no prefácio ele já coloca, nessas frases, a gente falava antes, né? Como é legal quando o Emmanuel faz isso. Isso. Ele coloca essas frases curtas e diretas que ele sintetiza. Sintetiza. E cada frase daquela você faz uma enciclopédia, você faz um seminário. Exato. E cada frase que ele está trazendo aqui, ele está se referindo a uma situação que o livro vai apresentar. Sim. Então, O Coração Aflito Impresse, o livro já começa assim. O desvario do ciúme. A gente vai encontrar uma situação de espíritos que estão se reencontrando que viveram uma tragédia. Falar de ciúme, então? É só para falar de ciúme. Só dele. Só dele. Só dele. E o quanto, Sheila, eu acho que esse, inclusive, é um dos temas que o André mais traz por ele ter vivenciado, ele ter tido que lidar muito fortemente com essa experiência. No nosso lar, ele vai sendo preparado, ele está o tempo inteiro querendo voltar para casa. A gente vai lendo o nosso lar e ele sempre andando, nossa, mas eu estou com saudade da minha família, eu quero voltar para ler. mas ele não estava preparado ainda para o que ele ia encontrar. E ele vai sendo preparado, ele vai encontrando pessoas, espíritos em nosso lar, ele vai recebendo lições que vão preparando ele para quando ele chegasse em casa e visse que a família dele estava transformada, que a esposa tinha casado de novo, que ele desencarnou, a esposa casou de novo. Ele ia ter que lidar com aquilo. Então essa é uma temática que o André volta com frequência. E aqui no livro a gente vai encontrar isso. A gente vai encontrar o que é espíritos que viveram uma tragédia na Guerra do Paraguai, que houve assassinato, que houve suicídio, que houve traição. Espíritos que se vincularam nessas experiências. A gente vê lá Lola e Bahuri, eles estavam na Guerra do Paraguai, daí um se apaixonou pela Lola e Bahuri, daí ela se apaixonou pelo outro. E aí foram situações em que aí um resolveu assassinar, o outro se viu abandonado e comete suicídio no Rio. e um outro ainda volta para o Brasil e segue a vida, e tem uma vida inteira. Mas quando desencarna, quando se aproxima o momento da desencarnação e desencarna, a culpa daquele acontecimento que havia aparentemente ficado esquecido, porque ele havia assassinado o companheiro e depois foi embora, aquele acontecimento acontecimento que aparentemente havia passado despercebido, que havia sido acobertado pelas autoridades lá na guerra. Anos se passaram, ele teve uma vida rica, voltou para o Rio de Janeiro, teve uma vida rica, o livro, a história se passa aí no Rio de Janeiro. Aparentemente havia sido esquecido, mas a consciência depois cobra. E a vida reaproxima aqueles corações que se desajustaram e que necessitam de reharmonização, de reparar os equívocos, as dores causadas no coração do outro. E aí as leis divinas vão nos reaproximando. A nossa vibração interior nos sintoniza e nos atrai para as circunstâncias e para as pessoas com as quais nós precisamos nos reharmonizar. E aí, Sheila, esse é um ponto muito bacana do livro, porque o começo do livro é sobre a prece. E o Clarencio, que é o benfeitor espiritual que vai conduzindo o André em todas as lições durante o livro, que é inclusive o espírito que resgata ele em nosso lar, lá no começo. O Clarencio, ele começa o livro falando sobre a prece, mas ele vai falar sobre os mecanismos e sobre a força do pensamento, sobre como nós criamos circunstâncias, situações que venham a atender os anseios interiores nossos. E aí a gente vai lá para o que eu estava falando antes, educação dos sentimentos. O que eu vibro interiormente? Quais são os meus anseios? O que é que eu reclamo quando eu estou vibrando os meus pensamentos e tal? Porque eu estou atraindo situações assim. E ele vai demonstrar tanto a gravidade que isso pode ter, quando ele mostra a zoom mira. E aí eu brinquei com o pessoal aqui do nosso centro espírita que a gente precisa fazer uma linha do tempo para ir colocando as personagens em cada encarnação para a gente não se perder nos nomes. Tem alguns filmes que fazem isso, fazem um infográfico mostrando assim, conectando, esse aqui foi aquele na encarnação anterior que foi o fulano, senão a gente se perde. Eu faço isso quando eu leio os livros do André Luiz. É legal, né? O caderno que eu tenho que escrever ali porque são tantos personagens e fica mais fácil de você estudar. Eu acho que essa é a riqueza porque vai mostrando essas múltiplas, dá essa noção de imortalidade para a gente, né? Então, a gente vê lá que a azul mira, ela tinha um anseio de um afeto exclusivista com o marido. Ele tinha os dois filhos do primeiro casamento, o Júlio e a Evelina e ele dava muita atenção para os filhos, ele, enfim, né? Dava especialmente o menino, tinha uma afinidade muito grande e a azul mira queria um afeto só para ela. Ela se incomodava muito com aquilo e ele percebeu. E olha como às vezes a gente quer uma coisa e por querer demais aquilo, a gente acaba gerando uma situação que torna aquilo mais difícil. Por quê? Ela queria o afeto exclusivo. Ela se incomodava com a atenção que ele dava para o filho e para a filha, mas com o filho. Ela se incomodava. No livro, ele diz que ela não se incomodava tanto com a Evelina. Olha aí, já mostra as ligações do passado também. E aí, conforme o livro avança, a gente vai ver que tem uma ligação forte. E ela se incomodava demais. E aí, o que ela fazia? Ela tentava ficar mais com o marido e escantear o menino. Aí, o marido percebia, até vibratoriamente percebia e fazia o quê? Dava mais atenção para o menino. Se afastava mais dela. Olha, é aquela corda. Eu puxo mais para um lado, aí o outro percebe. Então, agora é que eu vou puxar mais para o outro. E se vão se quebrando elos? Mas é tão difícil a gente conseguir transformar isso. Aí entra o processo de educação do sentimento. A gente conseguir perceber esses processos que se dão, às vezes, inconscientemente, que estão ligados, às vezes, por reencarnações anteriores. Mas entender que a experiência que nós estamos vivendo é oportunidade sublime de refazer esses laços, de dar um desfecho diferente do desfecho que talvez a gente tenha dado numa encarnação anterior. Então, o que acontece? Ela começa a ansiar que o menino desaparecesse. E isso é tão grave que ela se conecta e atrai para viver uma experiência que estava no planejamento reencarnatório do menino, que era desencarnar muito cedo, muito jovem, criança ainda. E aí, conforme o livro avança, a gente vai ver por quê. Porque está ligado lá naquela reencarnação que eles viveram na Guerra do Paraguai. Ele precisava, então, estava no planejamento reencarnatório que ele iria desencarnar jovem. Mas, por esse anseio, ela se conecta à situação e ela acaba vivendo uma situação em que ela acaba sendo descuidada, até acaba facilitando que ele entrasse nas águas. Ela, num momento de se deixa envolver pelos pensamentos negativos ali, ele entra às águas e quando ela se dá conta e tenta fazer alguma coisa, já era tarde. O menino morre, desencarno, afogado. A partir daquele momento, ela cai num padrão vibratório de intensa culpa e abre o acesso espiritual para Odila, que desencarnada também queria um afeto exclusivo, que não aceitava a nova configuração do lar, que ela acreditava ser seu, ser a sua posse e ali se vincula um processo obsessivo muito doloroso, que a gente começa o livro vendo esse processo. Esse é o panorama que inicia e ao longo do livro nós vamos ver o trabalho da espiritualidade, o trabalho que a prece sincera e amorosa desencadeia e faz com que essas experiências sejam transformadas pela ação do bem. Aí, ao longo do livro, nós vamos ver os efeitos, por exemplo, Sheila, do evangelho no lar, da prática do evangelho no lar e como ele pode ter consequências práticas muito palpáveis, que você consegue medir. Mas essa eu vou deixar para daqui a pouquinho mais a gente voltar nesse tema. eu achei importante você falar dessa relação, da gente ter afinidade com algum membro da família e não ter por outro membro da família e lendo esse livro a gente trazer essa reflexão para a nossa vida. Será que acontece isso dentro da minha casa? Será que eu tenho uma antipatia natural até mesmo por filhos? A gente vê isso, né? determinados pais que tem um amor imenso por um filho e o outro só vê defeito. Não percebe que tem um antagonismo. Aí a gente diz assim, não, mas ele é bagunceiro, ele é isso, aquilo começa a colocar só vê defeito. E é nesse ponto que a gente precisa se auto-vigiar e observar que aquele que mais a gente tem problema é o que mais necessita de atenção no sentimento. porque que laços estão ali? De repente, eu tenho responsabilidade com aquele espírito e perco uma oportunidade sublime de reajuste reencarnatório. A gente não pode só estudar o evangelho, a gente tem que colocar em prática dentro de casa, né, Felipe? É. E eu penso muito, Sheila, que eu lendo esse livro, quando a gente vai lendo, vai estudando e volta nele, esses reencontros que acontecem na vida. Então, no caso, uma família, ela se formou a partir de reencontros ali, espíritos que se cruzaram, que cruzaram suas vidas e que seguem numa experiência. Mas as pessoas também que vão cruzando conosco na nossa vida, que as leis divinas reaproximam, nós não sabemos que experiências nós vivenciamos no ontem e que hoje eu reencontro uma pessoa e às vezes tem uma afinidade imediata com ela, a gente se sente afinizado e aí, claro, a gente vai estudar lá o livro dos espíritos, vai entender que há uma afinidade fluídica, nem sempre uma antipatia que a gente experimenta com alguém, ela necessariamente esteja vinculada a uma encarnação anterior, mas por questão de afinidade fluídica, os interesses de um certo espírito são mais voltados num campo, o de outro mais para um outro campo e eles têm uma, essa, não é que são espíritos maus um ou outro, mas não tem uma afinidade fluídica ali. Mas quando nós entramos na vida uns dos outros, em geral, em geral, são essas reaproximações. Ainda mais dentro da família, né, Silvio? É, exato, na família. Então, essas antipatias que a gente, às vezes, até num processo de culpa, tenta negar. Nossa, como que eu vou ter antipatia pelo meu primo? Ou por essa pessoa da família? Pessoa X, pessoa Y? Um filho por um pai, às vezes a gente vê filhos revoltados com os pais, às vezes é natural, às vezes tem motivo, mas a gente, aquela coisa da educação do sentimento, o que eu posso fazer para tentar melhorar o meu relacionamento? Isso. E, às vezes, né, Sheila, os motivos que acontecem nessa reencarnação e que nós encontramos pelas atitudes de cada um dessa reencarnação, já são reflexo das encarnações anteriores. É verdade, é reflexo. Já age daquele jeito. Esse é um ponto, Sheila, que o livro aborda de forma muito impactante. assim. Filipe, então a gente vai para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. E, Filipe, vocês estão iniciando uma série de estudos sobre essa obra, Entre a Terra e o Céu, não é? Fala um pouquinho como é que vai ser. Isso mesmo, Sheila, a gente está, é uma produção do Centro Espírita Leão Deni, aqui de Porto Alegre, um projeto do centro, e nós vamos iniciar dia 16, agora de dezembro, às 19h30, com uma roda de conversa para o lançamento do projeto. A gente vai conversar, o nome do projeto é Espiritualidade na obra de André Luiz e nós vamos iniciar com a temporada falando sobre o livro Entre a Terra e o Céu. Então, os vídeos vão sair todas as quartas-feiras, às 20h, no canal e nas redes sociais do Centro Espírita Leão Deni, aqui de Porto Alegre, e, no dia 16, uma roda de conversa com o Gabriel Salum, que é o presidente da Fergis, com a Bete Barbieri, com o Rodrigo, que é o presidente do Centro, com o Vinícius Lozada e nós vamos fazer um bate-papo para falar sobre o livro e para lançar a série. Então, fica o convite para todo mundo que estiver nos acompanhando, dia 16, 19h30, o lançamento dessa série em Espiritualidade na obra de André Luiz. Felipe, você estava falando no bloco anterior, Isso, Xeira, eu estava falando sobre o quanto a gente precisa cuidar dos nossos sentimentos, educar, fazer esse processo, esse trabalho de educação dos sentimentos e o quanto muitos, muitos deles estão vivos em nós, apelos do ontem, padrões de conduta que estão muito vinculados às nossas experiências reencarnatórias passadas. e falávamos que o livro mostra isso de forma tão impressionante, tem um momento em que o Clarencio, o André, aquele núcleo de benfeitores espirituais que estão acompanhando o caso, eles, para conseguir dar um desdobramento melhor, eles, durante o sono de algumas das personagens do livro, a gente fala personagens, é uma história real, é toda uma história real que se passa no Rio de Janeiro. Durante o sono, eles, em desdobramento, os benfeitores espirituais conduzem um processo de lembrança das encarnações anteriores, para que eles pudessem reavivar nos espíritos um senso de responsabilidade por aquela experiência que eles estavam passando. Olha que interessante. Não é à toa que eles fazem uma regressão ali com os espíritos. Eles fazem para que eles, até mesmo, em processo educativo para o André, e claro, que já sabendo que o André depois traria esses esclarecimentos para nós, encarnados, entendermos esses mecanismos, esses processos, mas também para reavivar o senso de responsabilidade para aqueles espíritos que estavam vivendo aquela experiência. Então, eles, é muito impressionante porque o André, inclusive, fica impressionado com o que acontece, que é, a pessoa está ali, dorme, e aí, em desdobramento, o espírito se desloca do corpo físico e se vê na companhia dos benfeitores. Aí, Clarencio vem e por indução magnética, aquele espírito, ele toma a fisionomia e os trejeitos da encarnação passada. E o André fica impressionado, ele diz assim, mas, meu Deus, bastou uma indução magnética e ele retomou aquela personalidade. E aí, a gente percebe o quanto isso está vivo em nós. Enquanto nós não transformarmos isso de verdade, o corpo físico, ele vai ser uma casca que vai, é claro, propiciando trabalhos de transformação, de regeneração. Mas, às vezes, chega, por isso que a gente pensa assim, ainda antes de começar, nós conversávamos da importância dos tempos atuais, de nós cuidarmos nossas reações emocionais diante de certas circunstâncias, certos acontecimentos, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja em nossas atividades do movimento espírita, são grandes desafios que a gente vive, porque, às vezes, basta uma indução de determinada experiência que ativa, uma palavra que está bem em moda hoje, que é o gatilho, ativa um gatilho em nós e a gente retoma aquela personalidade. E no livro Entre a Terra e o Céu a gente vê isso. Aí, por exemplo, falei a Lola Ibaruri, que é uma das personagens, não é esse o nome dela no livro, mas era da encarnação lá na Guerra do Paraguai. Aí ela volta e se apresenta tal qual aquela mulher. E o outro companheiro também se apresenta. E ali, os embates deles mostram eles com algumas recordações presas naquela experiência lá, naquela tragédia que eles viveram lá. nós vamos ver, por exemplo, um senhor que aparece, que é um espírito desencarnado e que aparece acompanhando, logo no começo do livro, o Evangelho no Lar, na casa da Antonina. A Antonina é uma jovem mulher, ao que ele diz, numa região mais humilde do Rio de Janeiro, e ela com três crianças, o marido foi embora, o André Luiz de maneira sutil fala que ele foi atender a sua natureza, ou seja, ele foi embora, deve ter tido um outro relacionamento e deixou a família, foi embora. E ela sozinha cuidando dos três filhos e um filho tinha desencarnado por muita dificuldade financeira, não conseguiram dar todo o recurso necessário, a gente imagina, início dos anos 50, isso, e o menino havia desencarnado, e eles fazendo Evangelho no Lar, e tinha um senhorzinho, um espírito desencarnado acompanhando, e era o avô da Antonina. Só que aí o livro se desdobra e a gente vai ver que ele estava conectado a ela lá por aquela experiência do Paraguai, só que ele guardava a ideia de que ele estava lá na guerra ainda. Então, quando o Emmanuel fala, e ele fala com o Clarencio como se o Clarencio fosse um dos generais do batalhão, ele fala, ó, mas o general fulano de tal mandou eu ficar aqui e não sei o quê. Aí, a gente vê quando o Emmanuel fala no começo do livro, a mente paralisada na ilusão e na dor. O coração cristalizado em certos lances do caminho. A gente vê ali um espírito que cristalizou a sua lembrança naquela experiência e na culpa, porque lá ele havia assassinado o companheiro. Então, nós vamos ver aí o quanto essas experiências do ontem, elas estão presentes em nós. E, às vezes, um desafio que nós enfrentamos hoje, de relacionamento com alguém, de uma questão familiar nossa. Ou, às vezes, Sheila, a gente se vê numa experiência da vida que a gente tem muita dificuldade de conseguir sair daquela experiência. Meu Deus, eu estou enroscado nessa situação, não consigo sair disso. E, às vezes, nós entramos num padrão vibratório que é de uma reencarnação anterior. E aí, a gente sintonizou naquilo e a gente vai precisar do quê? Utilizar os recursos que, hoje, o Espiritismo nos oferece. Mas, também, muitas vezes, e muito importante, um auxílio psicológico de um profissional que vai nos ajudar numa terapia, que são processos de autoconhecimento, até de reconhecer fragilidades nossas. Tudo isso envolvido junto com a prece, a leitura edificante, a meditação, a sadia, o Evangelho no Lar, que, no livro, a gente vê estudo de caso do Evangelho no Lar. Como ele, no livro, a partir de um Evangelho no Lar, de uma pessoa que, até, horas antes, era desconhecida da família, da Antonina, que era um enfermeiro, que ela conhece no hospital, quando vai levar a filha, e aí, ele vai até a casa, imagina, uma época diferente, né, ele vai até lá para aplicar os medicamentos e tal, e chega a hora de fazer o Evangelho no Lar, e ela convida, olha, agora, nesse momento, a gente faz o Evangelho no Lar, o culto do Evangelho, se você quiser ficar, vai ser uma alegria, e ele aceita, e ele se sente afinizado com aquela família, olha só, e aí, eles já estavam conectados de encarnações passadas, eles estavam se reaproximando, porque as leis divinas estavam aproximando os corações que precisavam se reencontrar para se trabalharem, e isso é uma coisa linda que o livro vai trazendo, o quanto em certos momentos da vida nós seremos atraídos para situações e pessoas com as quais nós precisamos viver experiências, e aí, como nós vamos viver essas experiências, Cheiro? Uma coisa que é importante a gente também falar do livro é da atuação dos benfeitores espirituais na nossa vida, fala um pouco da importância do Clarence quando faz o convite para vir uma clara um pouquinho sobre isso. O livro todo, a gente acompanha a ação intensa dos benfeitores espirituais, o tempo inteiro são eles agindo, até o título do livro fala isso, é o tempo inteiro, e aí, eu acho que a sensação é que o André ou o Emmanuel, não sei quem escolheu o título do livro, mas ele dá essa noção entre a Terra e o Céu porque mostra o tempo inteiro a ação da espiritualidade entre os planos espirituais e entre o plano mais denso aqui da Terra, mas também mostra esse movimento no íntimo do ser. O quanto nós oscilamos, Sheila, entre a Terra e o Céu dentro de nós, é aquele vagalume que eu falei antes, o quanto a gente às vezes acende uma luz e numa experiência seguinte a gente vive uma sombra. e é nesse trabalho, nesse entre Terra e Céu que nós vamos evoluindo, que nós vamos trabalhando, que nós vamos avançando na estrada da evolução. Mas tu perguntava dessa ação dos benfeitores, o que acontece nesse Evangelho no Lar que o enfermeiro é convidado para participar? Logo depois, quando ele saísse da casa, ele ia atender uma família. e a família que ele ia atender era uma família que ele odiava, porque a mulher azul mira, lá do começo do livro, tinha sido noiva dele na juventude. Eles encerraram o relacionamento porque ela, enfim, eles terminaram o relacionamento e ela acabou casando com o Amaro, que é a família que começa o livro. Ela casou com ele, depois ela teve um filho, que ela recebe o Júlio de volta, já estou dando spoiler do livro, só que ele estava doente, enfermo, e esse enfermeiro, por essas atrações das leis divinas, seria convocado a ser a pessoa que iria ministrar o medicamento ao filho dela. Quando ele chega na casa, é um homem que ele odeia e uma mulher que ele tem uma mágoa profunda, porque ele amava lá atrás. Aí, Sheila, tudo que o Emmanuel listou lá no começo, a questão da posse, o ciúme, o sentimento em desvario, tudo aquilo vai ser posto à prova. E o que preparou ele? O evangelho no lar. Cada lição que ele ouviu no evangelho no lar, assim, aparentemente é o acaso que ele participou, preparou ele para lidar com a convulsão de sentimentos que ele experimenta quando ele chega naquela casa. Ele podia ter agido de uma forma, mas ele consegue, porque o evangelho fica martelando a cabeça dele, a lição do perdão, e mesmo numa convulsão de emoções ali, ele consegue renunciar ao gesto violento e dar um desfecho diferente. Começa uma transformação ali. Tudo vai pela vontade, não é? Nossa senhora! É o querer mais que conforme o evangelho. Que livro! Mas a história da irmã Clara é justamente quando, para transformar uma situação dolorosa que havia naquele processo obsessivo entre a Odila, que a gente falou lá antes, lá no começo, entre a Odila e a Zumira, o Clarencio fala, a gente precisa de alguém que tenha um sentimento desenvolvido, porque aqui não importa tanto as palavras, não importa tanto... Argumento, não precisa o argumento, Exato, exato. Não vai ser o argumento que vai convencer. Não vai ser o argumento que vai convencer, e aí eles vão e aí os capítulos que falam da irmã Clara são muito especiais porque o André chega e acompanha uma aula no mundo espiritual sobre a palavra, sobre o magnetismo da palavra, sobre o cuidado que é preciso ter com essa força que nós empregamos. E a irmã Clara que é esse espírito de um desenvolvimento sentimental, de uma evolução emocional muito grande, que tem um sentimento já de amorosidade muito avançado, ela vem para acolher a Odila e começar o processo de transformação dela. Como falávamos antes, o André muitas vezes, em várias obras ele faz isso, o André Luiz, ele apresenta um quadro que nós quereríamos assim, olhamos aquela pessoa, aquela criatura e dizemos meu Deus, essa criatura é um ser das trevas, eu quero afastar ele para longe, eu quero essa criatura para longe. Aí os benfeitores começam o trabalho de transformação. Quantas obras do André Luiz a gente vai ver. Aquele que no começo era o obsessor, ao final passa a ser o benfeitor, porque é o trabalho, é o trabalho da amorosidade e de transformação. Então a irmã Clara vai e com a amorosidade se coloca como alguém que já havia experimentado o que a Odila estava experimentando agora. Ela dizia eu já passei pelo que tu passou, já passei por essas dores, até hoje eu trabalho por inclinar os corações amados, os meus, aquelas criaturas que são a minha família espiritual, eu trabalho por inclinar eles ao meu coração, ou seja, a transformação espiritual, ela fala e aí há um tempo atrás até eu brinquei, eu disse assim, as suas noções de imortalidade da alma foram atualizadas, porque a irmã Clara diz assim, há 22 séculos eu trabalho para conseguir inclinar os corações ao meu, os que se vinculam a mim e ainda não consegui 22 séculos então pensa que tem espírito que nos ama e que está há quanto tempo olhando para nós e pensando meu Deus, Felipe, quando que tu vai decidir? Quando é que tu vai decidir fazer essa transformação real? Claro que eles não ficam também nos colocando um peso nas costas, mas aguardam ansiosamente pela nossa decisão, pelo nosso esforço cotidiano, por esses pequenos esforços, porque no livro a gente vê isso, não são situações heróicas, hercúleas, não são situações gigantescas de efeito em grandes coletividades, mas são situações gigantescas para cada uma daquelas almas, são passos enormes na evolução para cada criatura, então é isso, ele diz no prefácio, às vezes nós somos levados a contemplar as estrelas para nos inspirar, entender os destinos que nos aguardam, quando a gente lê Leão Deni, quando a gente lê obras assim que nos levam para o nosso destino de espíritos nessa pluralidade de mundos habitados, e a gente sabe que vai um dia habitar mundos superiores, e que vamos viajar pelo universo, é inspirador, mas aí o André diz assim, o Emmanuel no prefácio diz assim, mas tem momentos em que nós somos forçados a descer a terra e contemplarmos por dentro, porque esse amanhã, esse destino nas estrelas depende da nossa construção do agora, depende da nossa construção dessa educação de sentimentos, de construir o reino de Deus no nosso coração, é o desafio, não é, e a irmã Clara, quando olha para ela, enxerga nela a benfeitora, sabe do potencial, ou seja, todos nós temos um potencial dentro de nós de nos tornarmos melhores, de nos tornarmos bons, basta também querer, né, Felipe, a gente sair desse processo da cristalização, porque o que é a cristalização? É ficar remoendo aquele erro, aquele sentimento de mágoa, aquele sentimento de ciúma, aquele sentimento de culpa, então a gente cristaliza naquela situação e a gente não sai daquilo, você veja, ela fala 22 séculos, essas almas, né, envolvidas nesse passado, e pela falta do perdão, né, pela, pela mágoa, a gente vai se deixando levar, mas eles estão ali, então o exemplo que ela dá, que a irmã Clara dá nesse momento, e ver o potencial que existe para o futuro, então dá um convite a cada um de nós, vamos mudar, né, é difícil, é, mas tem que ter o sacrifício do eu, em função do chamado homem novo, do novo, do vir a ser, que a gente, não é, que nós vamos nos tornar. Tem uma, tem uma fala que eu acho muito interessante do, do Clarencio, também sobre a Odila, que ele, quando a gente vê que ela está naquele processo ali, em desequilíbrio, exercendo, né, a função ali de obsessor, ela, o Clarencio diz assim, que ela era uma criatura de nobres virtudes já desenvolvidas, mas que o ciúme e o sentimento de posse sobre a família, sobre o marido, estavam lançando sombras sobre todas essas virtudes que ela já tinha desenvolvido. Olha que, olha que chamado isso. Porque assim, pode ser que a gente já desenvolveu vários pontos legais, nossa, eu já consigo ser paciente aqui, já consigo, né, ser mais fraterno desse jeito, nessas circunstâncias, mas às vezes tem certos desequilíbrios emotivos nossos que toldam, que nos, que exatamente isso, que nos desequilibram, que tiram o nosso eixo. Então, quando algo nos gera essas emoções tão violentas, atenção aí. Esse é um ponto que nós precisamos dar atenção, perceber e ver como trabalhar isso. Porque pode ser que isso nos projete em experiências que vão nos fazer depois ter que ter todo um caminho de retomada, sabe? Às vezes a gente já está num ponto e aí, por esse desequilíbrio, acaba dando uma curva nessa trajetória evolutiva. Então, eu acho que é uma grande lição também esse ponto. E acho, destacaria também, Sheila, que em vários momentos a gente percebe no livro que, seja nesse caso que a gente falou antes, da Azumira, que queria mais atenção do Amaro. E aí, ela acabava, ela cria uma coisa daquele jeito, do jeito dela. Depois, a gente, e não consegue, e dá tudo errado, né? Depois a gente vê que a Odila, ela queria se reencontrar com o filho que já tinha desencarnado. Naquele lance do livro, nesse ponto do livro, o Júlio havia desencarnado afogado, aí, numa praia no Rio de Janeiro. E aí, a gente vê o quê? A Azumira, encarnada, com um sentimento enorme de culpa, querendo reencontrar a criança porque se sentia culpada. O marido se afastou dela, emocionalmente se afastou dela, eles estavam dentro do mesmo lar, mas emocionalmente completamente afastados. A Odila, querendo reencontrar o filho, mas com o ódio e desequilíbrio que ela só pensava em perseguir a Azumira, ela não conseguia ver o filho. E o que a gente vê? Todos eles podiam reencontrar o Júlio se estivessem equilibrados, se estivessem vibrando em outra sintonia, porque o que vai acontecer é exatamente isso. Os benfeitores espirituais vão levar a Odila em um determinado momento para visitar o Júlio, que já estava bem no plano espiritual, sendo amparados, preparados para uma nova reencarnação. Mas por querer algo do seu jeito, com um sentimento egoístico, não conseguiam. Quando as criaturas se abrem para entender que a gente às vezes quer uma coisa, mas quer daquele jeito, tem que ser daquele jeito. E às vezes as coisas chegam aquilo que a gente pediu numa prece ou num anseio chega para nós, não necessariamente do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina. Mas aí é uma grande lição aprender a fluir com a vida também, aprender que o grande trabalho de educação do sentimento é afastar-nos do egoísmo. É a maior chaga da humanidade. E nos aproximarmos do perdão. Perdão. Egoísmo e orgulho. A gente não perdoa muitas vezes por orgulho. São as duas principais chagas. O orgulho e o egoísmo. Então, é uma obra assim para ser lida, relida. e refletida para a vida, né? Maravilhosa. Maravilhosa. chegamos ao final do programa. Passou voando. Passou voando. Muito bom mesmo, Filipe. Muito bom. Maravilhoso. Que a gente possa ficar com esses ensinamentos e possamos pensar nisso. Ainda mais agora nesse mês de dezembro mesmo, Jesus, não é? Exato. Que a gente possa trazer esse aprendizado para a nossa vida, principalmente dentro da família, né? Isso. Obrigada. Fica com Deus. mais uma vez, sempre uma alegria poder estar aqui contigo, com os ouvintes, internautas da Rádio Janeiro. Sempre uma alegria. Fica com Deus, meus amigos. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.